Cristiano Ronaldo, bola de ouro vendida a milionário ao homem mais rico de Israel. Messi e Cristiano Ronaldo têm ganho as bolas de ouro quase todas nos últimos anos. Mas tal como o Sportbible avançou, já nem é necessário ser jogador para meter a mão numa destas estatuetas. Em 2017, Cristiano Ronaldo optou por vender uma das réplicas do troféu Ballon d'Or. Que venceu por 5 vezes. Normalmente, os vencedores do prémio entregam a réplica ao clube pelo qual o conquistaram ou o mantêm na sua coleção pessoal de troféus. No caso de Ronaldo, habitualmente romão ao Museu CR7, no Fonchal. No entanto, Ronaldo doou o troféu Ballon d'Or de 2013 para a caridade, especificamente para a Maquiawis. Uma instituição que apoia crianças com doenças graves. O troféu foi leiloado em Londres, e a licitação vencedora foi feita ou a puridão ou o fer. O homem mais rico de Israel, que pagou 600 mil euros pela bola dourada de CR7. O tempo! O tempo! A licitação vencedora foi feita ou o fer. O tempo! O tempo! O que é isso?